Fala líder, seja bem-vindo, aqui é o Júnior Souza, criador do método Líder 360. Quer saber o que pensa a geração que mais influencia os grandes líderes hoje? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou compartilhar com você. E pra eu compartilhar eu não vim sozinho, hoje eu vim com um dos representantes dessa geração. Plim, Gabriel Quierdo. Ó, pra quem não sabe, esse aqui é meu filho. É verdade. Parece? Então vamos lá. E aí, Gabriel, tudo bem? Tudo e você? Ó, primeiro é uma alegria muito grande ter você aqui no meu canal. É um canal onde a gente fala com muitas lideranças, pessoas que lideram outras pessoas. Eu acredito que a sua geração é a geração que vai, além de me suceder nos negócios ou nas empresas também, vocês são muito influenciadores, vocês querem convencer a gente de muita coisa, querem convencer a gente que pode tudo, que pode isso, que pode aquilo, me dá uma iPad, me dá uma... Falar jogo. Instalar jogo. Ou seja, vocês têm uma habilidade de liderar e conduzir pessoas. Faz sentido isso? Faz. Faz? Você acredita que você é um cara que convence muito bem as pessoas? Sim. E o que você faz pra convencer as pessoas? Eu insisto bastante. E ser insistente é a mesma coisa de ser teimoso? Mais ou menos, depende do jeito que você insiste. Que, por exemplo, se eu de repente tivesse 5 anos de idade agora e a gente estivesse no mercado, eu queria insistir que você comprasse a bolacha, de repente ele tava no chão e batia, compra bolacha pra mim, compra. Isso é insistir, só que do jeito ruim. Agora você insistir, por favor, deixa eu instalar o jogo, pelo amor de Deus, eu preciso. Aí é de outro jeito. Mas só pedir, pelo amor de Deus, resolve? Não. O que tem que fazer? Tem que insistir bastante. Mas eu sou um cara que qualquer coisa me convence. Você precisa ter o que, então? Argumentos. Por que você vai instalar? O que esse jogo faz? É isso? Beleza? Então vamos lá. Gabriel, o que é ser líder pra você? Pra mim ser líder é dar uma orientação pra pessoa. E você pratica liderança de vez em quando? Pratico, principalmente na escola e em trabalhos. E quando você vai fazer trabalhos em grupo? Isso. Ok. O que é comum acontecer quando você vai trabalhar em grupo? Você tá com um grupo de 4 e seu amiguinho tá garelando até estourar a guela. Aí os outros 2 e mais você tá prestando atenção e o cara te enche o saco. Aí você fala assim, você cala a boca porque se a professora vai vir aqui, vai te dar um esporro. Muito lindo. Espera um pouquinho, então você tá me falando assim. Que dentro do mesmo grupo tem gente que tá afim de prestar atenção, tem gente que tá antenado no que tá acontecendo. E tem aquele cara que só entrou no grupo pra brincar e zoar. E aí ele, o que você faz com ele quando ele tá zoando? Eu falo pra ele, você vai tomar um esporro e você vai se ferrar se não parar de falar. Ele continua, né? Fazer o quê? E deixa eu te perguntar uma coisa. Você acredita que o cara, quando ele tá no grupo e ele começa a zoar o grupo, ele sabe do que pode acontecer com ele? É, ele tem que saber, porque ele fazendo alguma coisa, chama a atenção da professora, ela vai vir chamar a atenção dele. Mas espera um pouquinho. Ele sabe, é óbvio pra ele. É óbvio. Que se ele continuar zoando, ele vai ser ou mandado pra fora, ou vai ser chamado dos pais dele, ou vai tomar uma advertência, ou uma notificação. Ele sabe disso? Sabe. Como é que você tem certeza disso? Olha, porque, claro que já aconteceu alguma vez na vida dele, ele tomar um esporro da professora e de repente sair da sala. Hum. Você já passou por isso? Já. Já? E como é que foi pra você isso aí? É. Você sabia antes disso ou você descobriu na hora? Não. Eu sabia e não sabia ao mesmo tempo. Porque eu vou parar de falar, só que eu voltava a falar na mesma hora. Então eu sabia e não sabia ao mesmo tempo. Porque eu pensava, eu vou parar de falar, mas eu continuava. Então às vezes a gente sabe, mas precisa de um líder pra mostrar, olha, você tá falando demais. Ou, ó, presta atenção, tá na hora de você vir fazer os exercícios com a gente aqui? Igual hoje na aula de alemão, que hoje é dividido em duas salas, o sétimo A e o sétimo B, que eu tô no sétimo ano. E hoje o sétimo B, a professora desse faltou e misturou com o nosso. A professora passou um exercício pra gente e o pra eles. Aí o Natan, que é um amigo meu que tá no sétimo B, a professora passou um exercício pra ele, ela terminou de copiar, já tinha corrigido e não tinha nem começado a copiar. Aí eu virei pra trás e falei assim, já acabou, Natan? Eu falei pra ele, comece a copiar, senão você vai tomar um expor. Ele voltou a conversar, não copiou. E aí a pessoa, quando ela sabe o que ela tem que fazer e não faz, ela fica pra trás. Fica. Ok. E deixa eu te falar uma coisa, quando a pessoa sabe do que pode acontecer com ela, e você tá liderando o grupo ali, certo? Uhum. Ela sabe que ela pode ser mandada pra fora, que ela vai ser notificada e tal. O que que um líder tem que fazer nessa hora? Ele primeiro orienta, por mim, ele orienta. Aí ele continua, só que você quer ajudar ele, não quer deixar ele se ferrar. Aí você orienta mais uma vez, aí você viu que ele continuou, sinceramente eu deixava pra ele ver o que vai acontecer com ele se ele não copia. Dizendo que você notificaria ele duas vezes ainda? Sim. Antes, antes... E depende do que, Gabriel? Se o... Por exemplo, se o cara, na primeira vez que eu falei, ele já vê ele ficar quieto, beleza. Ele fez o certo. Aí se ele continuar conversando pelo menos umas duas, três vezes seguidas depois de eu falar, aí eu já tenho que dar aquele empurrão e deixar ele ficar ali conversando pra professora vir dar bronca nele. Legal. Você sabe que essa semana eu gravei uma série de vídeos que fala bastante sobre isso, né? De me colocar um pouco no lugar do outro e não deixar o cara se estumbicar sozinho, sabe? Se lascar sozinho, se... Né? Eu posso falar pra ele assim, ó, meu, presta atenção. Olha aqui. Se de repente ele estiver com dificuldade, ajuda. E já aconteceu isso, de as pessoas estarem com... precisando de ajuda e você se prontificou a ajudar essa pessoa? Já aconteceu comigo, eu tava com dificuldade e minha dupla me ajudava. Só que não foi bem ele que me ajudou, eu pedi ajuda, aí ele foi lá e me ajudou. Já aconteceu de eu fazer isso com a professora, a professora fazer comigo. Mesmo sendo líder, eu posso pedir ajuda pras pessoas? Pode. Ninguém sabe. É importante, então, pedir ajuda. Sim. Trouxe aqui, então, um cara que é líder na escola dele, em alguns momentos. Em outros momentos ele tá como liderado. E é muito importante passar por os papéis e conhecer os papéis e o que tem pra fazer. Sim. E aí, Gabriel, queria que você deixasse aqui uma dica pra minha audiência aqui. Pessoas que são líderes em empresas, pessoas que cuidam de outras pessoas, pessoas que... É o trabalho dele ser líder, né? E que muitas vezes ele sente... Talvez ele tenha um pouco de dúvida de como corrigir uma pessoa. Às vezes ele tem um pouco de dúvida de como elogiar uma pessoa. E aí, eu gostaria que você dissesse aí, como é que é elogiar uma pessoa? Meus parabéns. Muito bem que você conseguiu o que você não conseguia antes, conseguiu fazer agora. E parabéns de novo. Extremamente complexo, né? Como é complexo falar parabéns, né? É simples falar parabéns. É simples você cuidar de pessoas. Esteja atento a isso. É uma coisa muito tranquila. Não queira complicar as coisas. Faz sentido isso, Gabriel? É... O Gabriel tem N histórias pra contar de como ele usou da liderança dele, por exemplo, pra influenciar a vida do professor, pra reverter alguns cenários da história dele. E tudo isso é um treino que a gente faz. E por último, Gabriel, o que você gostaria de deixar aqui? Algum comentário pra nossa audiência aqui? Se inscreve no meu canal. É isso aí. Gente, ó, muito obrigado. Espero que você tenha gostado. Esse é um cara super fera. Eu gosto muito do Gabriel. Não só pelo... Como filho, eu amo muito o Gabriel. Vocês não estão vendo, mas aqui atrás está a Mariana. Vem aqui, Mariana, apareceu. Mariana. Muito bem. Então, assim, ó. Particularmente, eu amo meus filhos. Amo, de verdade. São meus filhos. No entanto, eu busco todos os dias desenvolver neles capacidades, a raridade, aquilo que é a essência deles, como líder. Pra ele poder ter uma qualidade de vida nos seus relacionamentos, muito melhor. Na hora de executar alguma tarefa, ele sabe que ele pode contar com pessoas. A Mariana pode contar com pessoas. E, afinal de contas, somos quase 8 bilhões de pessoas no planeta. Um grande abraço. Eu vejo você amanhã no próximo vídeo. Até mais. Até mais.